Diga não as drogas Mano Belon E o Rey bando papoite D.J. Mix Ergue a cabeça Ergue a cabeça Então Ergue a cabeça Ergue a cabeça E diga não as drogas Ele é piggy Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça E diga não as drogas Diga então Ergue a cabeça Então Ergue a cabeça, ergue a cabeça, ergue a cabeça e diga não as drogas A vida é impossível viver sem briga, nem por isso devemos usar drogas Elas são prejudiciais à saúde e uma amiança para a sociedade Sonhos e famílias arruinou o momento de silêncio As vidas e as drogas vitimou Pelo qual não faças de ti a próxima vítima do narcotráfico Não é tarde porque tu faz a tempo de ergueires a cabeça E dizeres ao álcool e ao tabaco Seja prudente e não audacioso Para não investires a vida em um suicídio de curto prazo Pelas sensações do tabaco não te deixes acomodar Sai dela porque hoje o acendes mas amanhã ele que te vai apagar Espero que também possas entender esta advertência Atos e consequências estão sempre atraídas Tal como as drogas e a violência Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça e diga não as drogas Reipando o papoite O mais malandro de todos Aí o que o som já nota Avisa no governador do Kudur Diga não as drogas As drogas causam tentações Desligam várias ligações Separam muitas relações Magoam muitos corações É que nos conduz a falência Nos promove na delinquência Um apelo pra juventude Segue um caminho real Enquanto estufa o paciente Reduz a capacidade mental Reduz a capacidade mental DJ Mix Me fale então Diga não as drogas Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça E diga não as drogas Ele é chato Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça E diga não as drogas Diga então Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça E diga não as drogas Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça Ergue a cabeça E diga não as drogas A dependência tem causado sérios distúrbios mentais Levando usuários a prática da violência E até mesmo a delinquência Por vezes só valorizamos o que tínhamos Depois de perder, nada contra o ciente Mano, desconheço as razões e os motivos Que o levam a percorrer por este caminho E se por acaso, sua sensibilidade ferir Esse perdão, saiba que julgá-lo Não é a intenção, não, e tampouco discriminado Apenas venho por este meio alertado Sobre o mal que as drogas te podem causar Deformações, alucinações Perturbações mentais, inflamações intestinais A tuberculose, o câncer do pulmão A cirrose hepática, a overdose A destruição da família e muito mais Pelo tal de cabeça erguida, diz as drogas estou fora Entrega-se a Cristo, porque onde Deus põe as mãos Em nome do Salvador, Jesus Não há o que não se restaure Se ergue a cabeça, ergue a cabeça Então Se ergue a cabeça, ergue a cabeça e diga não as drogas Se ergue a cabeça Ergue a cabeça É a cabeça!